Estou aqui com o Juan. Juan, prazer. Fábio Oliveira, aqui da Inglaterra. Você aí, em Porto Alegre? Sim, prazer. Prazer. Juan, a sua empresa, a Algin, ela desenvolve aplicações e software que habilitam os usuários a utilizarem a realidade aumentada na indústria de construção civil. Você pode explicar um pouco pro pessoal sobre o contexto no qual a tecnologia é utilizada? Como é que foi o surgimento dessa ideia, dessa necessidade? Conta um pouco pra gente a história e a sua trajetória. Legal. Bom, primeiro, agradecer o convite, pelo bate-papo. Obrigado, professor Fábio. E obrigado a todos que estão assistindo, escutando. Bom, falar um pouco sobre o benefício, assim, da realidade aumentada, que logo que nós lançamos a ferramenta, nós começamos a ver, experimentar com as pessoas que começaram a utilizar a tecnologia. a gente viu que era uma grande forma pra apresentar projetos, visualizar e conferir projetos. Isso, o nosso aplicativo, o Algin, ele é muito voltado pro mercado de engenharia e construção, e arquitetura. Então, no momento que nós fizemos uma automação onde as pessoas pudessem carregar projetos de softwares de engenharia e que esses projetos pudessem ser vistos em celulares e tablets, utilizando a realidade aumentada, a gente viu que essas pessoas começaram a ter um ganho, não só na forma de apresentar o projeto, né, pra um cliente ou pra um colega de equipe, ter uma visualização mais precisa, né, ao contrário de plantas, né, então a gente passa a ver um elemento 3D na escala real, na sua frente, e conferir também, né, porque muitas vezes os projetos vêm em plantas 2Ds e as pessoas têm que fazer esse render no cérebro, né, pra tentar interpretar o que que tá realmente projetado, né, então a realidade aumentada, ela facilita muito e foi uma das coisas que nós rapidamente percebemos esse ganho de produtividade que, consequentemente, pode começar a reduzir bastante erro. Bacana. Eu tenho, estava pensando enquanto você falava, eu acho que tem duas mudanças, né, tem uma mudança fundamental pro profissional que utiliza essa ferramenta, como você diz, faz a renderização 3D mental. Como é que, como é que você tem feedback desses, dessas pessoas que utilizam a ferramenta? Eu vi também que a sua última versão aí foram, quantos downloads? Foram algumas centenas de downloads, né? Como é que as pessoas estão utilizando? Qual é o feedback? Tem uma mudança do jeito de trabalhar, né, do jeito de fazer a coisa no trabalho lá no campo, na obra? Sim, é, bom, tem tanta coisa pra contar, né, é evidente, mas eu vou, quando a gente criou o Algin, embora a realidade aumentada, ela possa ser utilizada em vários tipos de devices, né, aparelhos, o Algin, ele nasceu focado pra celulares e tablets. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo tem, né, hoje em dia, muitas pessoas têm celulares, tablets à disposição e que seria uma forma de que as pessoas também pudessem carregar os seus projetos dentro do bolso, né, então, assim, tá diariamente com o seu projeto sem que estivesse com um computador ao lado, né, então, não somente a parte de realidade aumentada, mas a ideia era, tipo, essa portabilidade, né, de que a pessoa pudesse ter seus projetos e informações no bolso, né, então, uma das coisas, assim, que quando a gente começou a mentalizar o auge em criar uma plataforma, eu fiz, tentei fazer uma leitura, assim, da história da indústria, assim, de projetos, né, se a gente pensasse em voltar lá pra década de 50, um escritório de projetos era um grande espaço físico, né, onde tinham diversas mesas, as pessoas projetando com canetas de nanquim, imagina todo aquele cenário, né, o que que era inovação pra eles, né, naquela época, naquele momento. Inovação era uma caneta com mais tinta, uma régua com mais ângulos, né, uma mesa mais ergonômica, e começou a acontecer a digitalização, né, e a gente começou a ver as coisas entrando pra dentro do computador, né, assim, seja com gadgets, outras ferramentas, né, começaram a ser incorporadas cada vez mais nesses devices, e que as mesas foram esvaziando, né, e com essa digitalização surgiu softwares 2D, né, pra se fazerem projetos. E com pouco tempo, toda essa indústria, ela viu que não era mais produtivo se fazer projetos da maneira anterior, né, porque gerar uma versão nova num papel era muito mais complicado do que uma linha num software de computador, onde só apertava Dell e já fazia uma nova versão. Então, assim, houve essa mudança, se a gente olhar pra essa indústria específica, houve essa primeira mudança, assim, que foi, mexeu na forma de se fazer projetos, e nenhuma empresa de projetos se sentiu mais produtiva fazendo da maneira anterior. Depois, eu não sei exatamente o pessoal que escuta a idade exata, mas eu me lembro quando eu fui chocado pela primeira vez pela modelagem 3D. Foi justamente em 95, com aquele filme do Toy Story, né, aquele filme que introduziu a modelagem 3D na indústria do cinema, que era, assim, naquela época, uma das indústrias mais poderosas do planeta, quando surgiu aquele filme, elevou a régua daquela indústria, ou seja, ninguém mais queria ver um filme de animação que não fosse modelado em 3D. E essa tecnologia que foi desenvolvida por empresas, ela também chegou pra engenharia, arquitetura, né, então começou também a ter um outro momento, junto com o crescimento do BIM, que é o Building Information Modeling, que é tu fazer o projeto em 3D, tu inserir informações de cada elemento, então todo esse conceito também começou a crescer muito na indústria. E, assim, se a gente pensar mundialmente sobre a indústria de engenharia e arquitetura, nós vemos, assim, que nós estamos nesse exato momento de transição entre o 2D e o 3D, né. Então, voltando ao que eu tinha falado ali no início, eu procurei fazer essa leitura de que nós estamos nesse exato momento de transição, né. Alguns países estão super evoluídos, né, com relação ao BIM, outros nem tanto, mas o que importa é que isso é um efeito catraca, ou seja, aquele efeito que quando tu passa, tu não volta mais atrás. Assim como a pessoa que começou a utilizar um software 2D para fazer um projeto não voltou para a caneta de Nankin, a pessoa que está começando a projetar em 3D também não está voltando para o 2D. E aí nós sentimos assim, né, puxa, a realidade aumentada é, sim, uma dessas tecnologias que pode auxiliar nessa transição, né, porque quando a pessoa passa para o 3D, ele começa a ter outras possibilidades, né. E aí já estamos falando de realidade virtual, não só a realidade aumentada, né, entre outras tecnologias que podem ser agregadas quando as coisas são desenvolvidas em 3D. Então, esse é um grande benefício, isso corrobora com o que eu comentei sobre ao invés de a gente ter os projetos planificados em 2D e tentar montar no cérebro como deve ser aquilo. Hoje em dia, a pessoa simplesmente pode apertar um botão e colocar o projeto em realidade aumentada e ver na escala real como é aquilo. Inclusive, tocar em cada elemento e já receber informação de forma digital. E isso também, isso que eu nem entrei na parte onde a gente começa a eliminar impressão e versionamento de projetos, porque isso pode ser feito tudo digital. Então, também tem toda essa parte assim de documentação que é facilitada. Muitas vantagens. Obviamente, a digitalização lá traz esses benefícios todos, né, de velocidade, de você ver a realidade de uma maneira diferente, trabalhar de uma forma diferente. agora focaremos mais nos temas de interesse estratégico para as empresas. Nessa perspectiva, quais são as expectativas realistas que os CEOs e conselheiros de empresas devem ter sobre a adoção dessas tecnologias digitais como as que você oferece? Tentando falar assim de maneira geral, eu acho que toda e qualquer tecnologia digital ela pode trazer benefícios, principalmente na área de comunicação, redução de erros, versionamento, principalmente na indústria de engenharia e construção existe muito campo ainda para ser melhorado, digitalizado, de que possa fazer com que os profissionais desde a parte de concepção de projetos até quem de fato está executando as coisas no canteiro de obras que nós realmente consigamos reduzir erros. E o erro pode acontecer em qualquer parte do processo e muitas vezes esses erros são basicamente comunicação. não somente a realidade aumentada, mas se a gente pensar sobre as tecnologias digitais eu acho que muitas estão chegando, o auge é mais uma delas e uma série de funcionalidades nós vamos trazer para tentar ajudar nesse aspecto as pessoas, empresas, que eu acho que é a grande parte onde nós realmente podemos contribuir. Não é a tecnologia específica de realidade aumentada, mas é o problema. Acho que o problema é o que deve ser atacado, que é reduzir erros, melhorar a comunicação, conseguir contribuir com registros de forma com que as pessoas possam ter um fluxo melhor do trabalho em todas as esferas, em todos os setores. E se isso acontece, de forma geral, nós conseguimos ter um fluxo mais otimizado. Acho que essa é a grande ideia, inclusive parte das coisas que a gente está desenvolvendo agora, nós recentemente lançamos a versão do Augem para PCs, que foi um grande avanço que nós fizemos. Ela foi lançada na semana passada. Em uma semana tem praticamente já quase mil utilizadores. E a nossa ideia é justamente fazer com que as pessoas consigam juntas entrar no projeto de um formato multiplayer, onde todos possam estar no mesmo lugar, discutindo a mesma coisa, porque hoje a gente vê que as reuniões de engenharia são feitas por ferramentas como a gente está usando agora para se comunicar, em que uma pessoa compartilha o projeto e as outras tem que ficar ali falando não, volta ali onde tu estava. Não, não dá de baixo. Mas o outro ângulo. Por quê? Porque uma pessoa tem controle e as outras que estão participando da reunião não têm. Então, um dos próximos avanços dessa ferramenta do Augem para desktops vai ser conectar as pessoas no mesmo ambiente, como se a gente estivesse realmente em um ambiente de game. um ambiente onde cada um pode ver um ao outro, cada um pode ver o que o outro está fazendo e acho que uma ferramenta dessas, pelo que nós falamos com as pessoas que utilizam a ferramenta, vai ser um grande avanço para essa parte que eu acabei de explicar os benefícios de comunicação e consequentemente redução de erros. Sim, sem dúvida. É uma maneira diferente de trabalhar e traz uma perspectiva nova. Falando nisso, eu queria até emendar num outro aspecto que é o seguinte, para a transformação digital, as pessoas têm que aprender, têm que ter novas habilidades. O que você está sentindo nesse sentido do profissional que trabalha com a tecnologia agora? Quais são as habilidades que ele tem que ter, tem que desenvolver? Vamos falar do pessoal que é mais tradicional para nos dizer um pouquinho mais velho. que vem de uma indústria muito tradicional que é a de construção civil, que é a de arquitetura. Como é que é essa mudança? Quais são as novas habilidades que eles têm que desenvolver? Fala um pouco sobre isso. Qual é a sua visão disso? Olha, esse assunto é bem difícil porque ele depende de cada pessoa, cada pessoa tem o seu modo de aprender, cada pessoa tem interesses diferentes, tem pessoas que têm facilidades ou dificuldades para certas coisas, mas eu acho que a única coisa que realmente faz com que todo mundo tenha que ter atenção é que as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido. Isso a gente não pode negar. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente vê as grandes inovações cada vez são mais frequentes, cada vez mudam mais coisas, cada vez impactam mais pessoas, mais empresas, as empresas hoje em dia tendem a durar menos, então a competição está muito grande e para isso tem que procurar se munir do maior conteúdo possível e não somente em uma esfera, mas é como se as pessoas precisassem aprender um pouco de tudo para conseguir ter uma visão mais holística de tudo que está acontecendo porque é difícil eu também assim como você professor eu sou formado em administração e grande parte das coisas que eu estudei de administração não todas mas algumas a gente vê que desde que eu me formei deixa eu ver quantos uns 15 anos atrás até até agora muita coisa mudou e a gente precisa estar sempre atualizado em novos novos formatos de marketing novas formas de atrair clientes e isso constantemente muda e cada vez mais rápido então não é só na medicina que os médicos precisam ficar se atualizando mas sim no mercado empresarial como um todo que todo mundo tem que estar atento ao que está surgindo e tentar aproveitar as oportunidades porque com certeza tem um monte tem muita expectativa ainda em torno da evolução da tecnologia como você disse caminhando muito rápido muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar posso te falar com propriedade nos últimos dois anos eu me dedicado 100% ao estudo da evolução das novas tecnologias e é difícil de acompanhar mesmo com dedicação full time vem aí quanto computing rede 5G uma progressão muito forte da inteligência artificial e que tem uma promessa de trazer para a sociedade e para as empresas muitos benefícios o que você pensa que é factível hoje e o que ainda está muito longe de ser realidade principalmente se a gente olhar num cenário igual o Brasil e aqui na Europa também 90% da indústria das empresas são médias e empresas pequenas o que você vê de factível em relação à aplicação da tecnologia e o que ainda está muito longe assim olha eu acho que a tecnologia está muito acessível certo muito muito mesmo por exemplo o auge na minha empresa ela só surgiu porque a tecnologia justamente está muito acessível porque lógico que hoje existe tanta tecnologia única e disponível em que uma pessoa que não necessariamente tem todas as condições financeiras do planeta mas ela consegue por exemplo imagina como a gente estivesse indo num supermercado com prateleiras em que cada produto sei lá fosse uma tecnologia sabe hoje em dia uma pessoa poderia ir nesse supermercado de tecnologias escolher tecnologias cruzar essas tecnologias inventar um produto digital o auge ele é muito assim a gente utiliza várias tecnologias que muitas vezes estão disponíveis e que a gente começa a cruzar elas e tem uma ideia de aplicação então hoje anos atrás realmente anos atrás era tudo muito mais difícil porque primeiro tu teria que ter um montante financeiro para ter acesso às tecnologias segundo tu teria que ter uma grande equipe ser uma grande empresa para gerar uma inovação muito grande e não tinha ainda todo esse universo de startups exatamente formado como hoje a gente vê com venture capitalists e outros então sem dúvida isso ficou muito mais acessível e esse cruzamento de tecnologias gera resultados impressionantes a gente vê por exemplo startups assim que realmente vão lá no mercado e mudam a coisa como funciona e aí empresas tradicionais passam a ficar obsoletas e isso traz mais risco para todo mundo assim e tu aceitar que o teu negócio ele pode em questão de tempo se tornar obsoleto e isso é um pouco assim também dessa minha jornada assim de querer iniciar o auge porque eu achei no momento que nós tivemos a ideia mas a ideia em si não vale nada se tu não executar ela se tu não testar se tu não colocar em prática e assim as coisas podem acontecer tu pode realmente impactar as pessoas ou assim o efeito de rede ser ampliado porque hoje o mundo está muito conectado isso a gente vê então uma empresa que tem uma ideia legal consegue executar às vezes rapidamente ela consegue se expandir as pessoas começam a utilizar e algumas delas quebram justamente pelo sucesso também então tudo é complexo mas ao mesmo tempo é tão bacana sabe o fato de que isso pode dar chance e que as pessoas podem realmente ter aquela ideia aquele sonho aquela vontade ir lá e fazer sabe eu acho que isso é muito mais simples hoje do que antigamente onde para tu ser uma empresa global tu tinha que estar lá colocando propaganda em tv né e e o custo disso era imenso então hoje digitalmente as empresas conseguem crescer bastante né isso mesmo sem falar agora não tem mais limitação física né com essa situação que a gente está vivendo da pandemia de isolamento social muitas empresas optando por até trabalho remoto definitivo ou em grande parte então realmente não tem mais fronteira não bom a gente está estourando o tempo muito obrigado pela sua participação eu tenho certeza que os meus ouvintes aí os nossos ouvintes os alunos no Brasil na Inglaterra e em várias outras partes do mundo aí aprenderam muito com você eu que agradeço a oportunidade bacana deixa pra gente sua mensagem final para esses profissionais independente do nível hierárquico hierárquico deles ou o momento de carreira para que eles sejam bem sucedidos nesse nosso novo ecossistema digital aí do qual nós falamos tanto e que a Algin com a realidade aumentada faz parte é uma mensagem difícil como eu falei as coisas estão bem complexas hoje em dia por exemplo as coisas são muito mais rápidas por exemplo hoje em dia eu posso eu posso estar contente que a ferramenta está expandindo e daqui a pouco pode surgir uma coisa melhor e de uma hora para outra aquele sucesso que eu ou outra empresa teve passa a não ser mais e como lidar com essas frustrações eu acho que as pessoas sim como eu falei anteriormente devem acreditar nos seus sonhos executar senão não adianta nada só sonhar e não fazer nada então isso é muito importante é ter uma ideia criar um plano executar o plano isso é fundamental acreditar no que está fazendo e também gostar do que está fazendo porque isso faz toda a diferença sem dúvida sem dúvida é muito muito importante e na medida do possível tentar sempre estudar ficar atualizado porque muita tecnologia está chegando e às vezes a gente tem que estar sempre atento no no que está acontecendo e não só pensar no aspecto negativo de puxa está acontecendo isso isso aquilo e aí minha empresa isso aquilo mas tu pode pensar em realmente criar algo novo ou criar uma coisa para te manter mais tempo no mercado e acreditar nisso sabe eu acho que o recado para as pessoas é que ficar parado não é a melhor opção é melhor estar sempre tentando exato está sempre tentando criar algo novo mesmo que não dê certo mas o risco de ficar parado é muito maior isso aí mais uma vez muito obrigado eu conversei com o Juan CEO fundador da Odin realidade aumentada para construção civil para arquitetura enfim depois você confere o website que eu vou deixar nos comentários Juan muito obrigado sucesso para a empresa expansão sempre sucesso sempre obrigado e foi um prazer participar com vocês aqui tá bom até mais pessoal valeu até mais o o o o o A CIDADE NO BRASIL